Médicos possuem um arsenal de equipamentos tecnológicos à disposição para tratar um pequeno bebê prematuro, para visualizar o interior de nossos corpos, para irradiar pessoas, para melhorar a audição e muito mais. Tecnologias complexas que usam forças fundamentais da natureza, radiação, luz, som, campos magnéticos e eletricidade. Tecnologias que podem significar a diferença entre a vida e a morte. Quem garante que todos esses equipamentos funcionem sempre de forma segura e eficiente são pessoas que sabem tudo sobre física e conhecem as mais novas tecnologias necessárias para assegurar que toda técnica médica cumpra o seu dever. Eles são formados em física e completaram mais quatro anos de treinamento em um hospital. Eles são raros, mas você os encontrará em todo o hospital. As você estiver aqui com o seu coração, seu如果你 português está fir e vou fazer uma coisa Gestão em apenasmazsação. A pequena vasoutils, que pudidas Kaz 일반 Para todos os aparelhos que usamos para a tratamento de radiotherapy. E isso são os aparelhos, computadores, CT-scanners, MREs, etc. Nós nos damos que os aparelhos de aparelhos, que calibrados. E que nós podemos dar tratamento de patiência 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 de patiência. De patiência 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 de pati Para este paciente precisamos de dois tumores. Aqui temos um pequeno e um pequeno. E eles obtêm diferentes quantidades de tumores. Como psicólogo, eu também estou trabalhando com a desenvolver no técnico. Porque um paciente atenta, o tumor correupto durante a tumore. Os operadores não podem seguir essa pressão. Por isso, o tumor não obtém a máxima dose. Para eliminar isso, desenvolvemos o Emmery-Linac. Aqui são os últimos imagens que nós nos encontramos emmery-Linac. Aqui vemos os pulos de circulação. E o que podemos fazer, para fazer a circulação dos pulos e de tumor, podemos também me desenvolver com o tumor. E então temos mais doses de tumor, mas menos doses de saúde. A cliente-fysicista, eu acho que é uma maneira diferente. Eu acho que é mais um negócio de medicamento. Eu acho que a cliente-fysicista, como é a mesma dose, para a mesma parte desse paciente. E a segunda, como podemos garantirar que a dose da verdadeira? E isso é algo que o medicamento não está em lead. A仕方 técnica de tumor da máxima estralagem é que não estra a única direção, mas diferentes direções. Naok do ponto de cruizado dos de número de máxima dose. Nao o número de dos de um dos, dos de um dos de um dos de um dos de um dos. Quem é um dos de um dos de um dos. A boa chance de um dos de um dos dos. Ok, está pronto. Você pode fazer o paciente? Sim, estou pronto. O trabalho dos físicos médicos frequentemente passa despercebido pelos pacientes. Seu profundo conhecimento em física e tecnologia médica torna-os indispensáveis. Eles asseguram que os equipamentos médicos funcionem de maneira segura e apropriada, para que os pacientes recebam o melhor tratamento possível. E isso inclui até os menores recém-nascidos.